Música Hoje eu venho responder um dos maiores questionamentos da atualidade Mr. Bean da matemática, porque a nova placa dos veículos trocou-se um número por uma letra Eu venho aqui dar a possível explicação Para responder a vocês o motivo, eu vou mostrar para vocês quantas placas diferentes eu consigo formar com a placa antiga E quantas placas eu consigo formar com o modelo da placa nova, a placa do Mercosul Veja, nesta placa antiga tem letra, 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 número, 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 número A nova placa tem letra, 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 número, letra, número, número Vamos então calcular a quantidade de placas possíveis formadas Neste caso, letra, no alfabeto temos 26 letras diferentes Portanto, 26 vezes 26, porque pode repetir a letra, não tem problema Vezes 26, vezes Neste caso aqui, seria 10 números, vezes 10, vezes 10, vezes 10 Porque o número varia de 0 a 9 Mas existe algo que não é colocado nas placas Que é o número 0000 Portanto, veja, neste caso aqui teríamos 10 vezes 10, vezes 10, vezes 100, vezes 10, vezes 10, vezes 100 Menos 1, que é o número 0000 9999 Portanto, a quantidade de placas formadas Nesta placa do modelo antiga vai ser 26 vezes 26 vezes 26 vezes 9, 9, 9, 9. 1, 7, 5, 7, 4, 2, 4, 2, 4. Ou seja, 175.742.424 placas diferentes. E no modelo novo, veja que legal. Letra 26 vezes 26 vezes 26 e aqui também 26, certo? Os números são 1, 2, 3, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Retira o número 0, 0, 0, 999 vezes 999. Veja quanto que vai dar. 26, 26, 26, 26. Então, vamos lá, 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 999. Olha este resultado, que fantástico, professor! 456.519.024. Então, este é o motivo de trocar o número por uma letra, porque vai ter muito mais possibilidades de placas diferentes. Então, se já estiver atingindo essa quantidade de veículos, com a mudança do número para letra, olha o tanto que aumenta mais. Professor, quanto que aumentou mais? Basta você dividir este por este. Vamos fazer, vamos fazer. Veja, 456.519.024. Dividido por 175.742.424. Professor, deu 2,5976. 2,5976. E mais alguns outros números. Ou seja, com a mudança dessa placa para essa placa, aumentou aproximadamente 160%, que é 1,6%, que é 1,6, mais ou menos a diferença, de 1 para 2,6, aproximadamente. 160%. Então, a quantidade de carros que tem aqui, mais o dobro e mais 60%, dá para colocar este modelo de placa. Aí, o professor, eu tenho uma pergunta. Conta então, professor, por que que teve este aumento de aproximadamente 1,6? Veja, no momento que a gente está aqui, 26, 26, 26, os 3 aqui são 26. Então, corta, corta, que é a mesma coisa. No momento que a gente tinha 10, 10, 10, 10, e aqui, 3, 10, fica 1,10 para 1,26. Então, 26 dividido por 10, veja, dá quanto a diferença aí, ó? A diferença dá quanto? Dá 2,6, né? 26 dividido por 10, 2,6. E por que que é 2,59? Por quê? Porque tem essa proibição de ter o número 0,0,0,0 e aqui 0,0,0. se não teria dado que esta placa é exatamente 2,6.